Tu sabes que eu te quero E não vou desistir Amor da minha vida Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim É um sonho de amor, viu? É um sonho de amor É um sonho de amor E eu quero viver Levanta a cozinha Com você Com você Amor, amor Com você Cadê o riso do meu bom bom apaixonado? Quem quer ganhar mais cedo do Charles? Dá um palito Agora faz assim Tu sabes que eu te quero Tu sabes que eu te quero E não vou desistir Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Não vai ter vazia Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Dá um sonho de amor É Fica aqui, ó É um sonho de amor Que eu quero viver Com você Com você Amor, amor Com você E eu te quero É um sonho de amor Charles, cadê a você Eu vim aqui Só pra te ver Mais um Charles, cadê a você Eu vim aqui Só pra te ver Obrigado, obrigado Tchau, tchau, tchau Outra vez Sim, sim, tchau, tchau, tchau Segura aí, porquê Ganta comigo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu sei que a vida é um jogo e alguém tem que querer E no jogo do amor, tu e eu que tem Mas é como o azete, e no chaco do amor E assim sempre de você Legal, legal! E no jogo do amor, tu e eu que tem de você E no jogo do amor, tu e eu que tem de você Segura o amor E no jogo do amor, tu e eu que tem de você No jogo do amor